Eu sou o Renu Montano Fez Masculina da Maliseus e hoje como é que é segunda-feira era dia a dia experimentar comidas ou experimentar bebidas, mas como eu queria experimentar caipiria de uva e eu to me proibir isso então vamos para o remix do funk do Faustão mas antes acessa o primeiro link na descrição porque vai ter um boneco do Faustão é isso mesmo para você que é fã dele tem um boneco do Faustão mas pode ficar tranquilo porque o site é seguro você pode compreender tudo é nois então vamos ficar com o remix é nois o que é 12 que é nos vamos agora cyse para você dica número um é um país nele a europa dica número dois o passado invadiu o Brasil dica número 3 era das flores e coínio de vento e que número 4 tirou o Brasil na última copa Errou, França, Errou, Itália Ninguém acertou, Errou, França, Errou, Itália Ninguém acertou Chiquei reno mutano Nós vamos agora postar pra você Dica número 1, é um país Errou, Espanha, Errou, Itália Nós vamos agora postar pra você Dica número 1, é um país da Europa Dica número 2, o passado invadiu o Brasil Dica número 3, era das flores Dica número 4, tirou o Brasil na última copa Errou, França, Errou, Itália Ninguém acertou Errou, França, Errou, Itália Ninguém acertou Nós vamos agora postar pra você Dica número 1, é um país da Europa Dica número 2, o passado invadiu o Brasil na Europa O passado invadiu o Brasil Dica número 3, era das flores e moinho Dica número 4, tirou o Brasil na última copa Errou, França, Errou, Itália É um país da Europa, é um país da Europa Dica número 2, o passado invadiu o Brasil Dica número 3, era das flores e moinho Dica número 4, tirou o Brasil na última copa Errou, França, Errou, Itália Ninguém acertou Errou, França, Errou, Itália Ninguém acertou Nós vamos agora Tijer, Errou, Mutano